Tá mútil. Que merda é? Tá mútil, tá com ele de quê? Tá vivo! Para, ninguém vem, para! Para! Salve, salve, gente! Começando mais um vídeo para o canal. Puxa a vinheta! Não pule a parte desse vídeo que a gente tem uma dica muito importante pra você que tá aí e tá desempregado. Gente, que tal vocês ganharem até 4 mil reais? Aí, no conforto da sua casa, usando apenas o seu celular? É possível sim, viu, gente? É isso aí. Nós vim trazendo pra você um curso. Um curso que custa apenas, gente, 67 reais. Não é brincadeira não, tá, gente? No mercado, vocês vão encontrar curso a partir de 300 reais. E a gente hoje vem trazendo aqui um curso de 67 reais. Dentro desse curso, você vai ter todo o suporte pra aprender a trabalhar do zero até ficar 100% profissional no trabalho no celular, né? E o bom do curso é que você não vai esquecer, entendeu? Então vai servir pra vida toda esse curso. Então, se você estiver interessado, o primeiro link na descrição do vídeo é do curso, tá? Dê uma olhada lá, aproveite e se liga. Se é 67 reais, gente. Atenção! Que tal conhecer um trabalho simples que permite ganhar mais de 4 mil reais por mês trabalhando na segurança de casa e 100% online? E não estou falando de vendas na internet nem de nada mirabolante. É um trabalho real e totalmente legal. Você ganha de acordo com o seu esforço. Perfeito pra quem busca uma renda extra ou até uma nova renda principal. E qualquer pessoa é capaz de fazer, mesmo sem ter nenhuma experiência. Clique no link na descrição do vídeo pra ver os depoimentos de pessoas que já estão ganhando dinheiro online. E seja você também, mais um caso de sucesso. Puxaram? Meus amores, hoje a gente vai o quê? Pra natureza! Tomar banheiro? Tomar banheiro, gente. Choveu aqui. Deu uma chuvadinha, a gente já fica animado pra ir pro rio. Sabia disso? A gente tá indo, gente. Ele veio atrapatadinho. Veio de estrela, doguinho. O Adria. Morreu. Eu. Robinho. Deixa eu virar aqui pra vocês verem, viu? Ô, Robinho. Tá indo, doguinho? Ele vai trazer, amor. Ô, doguinho, pega um limão daquele lá. Esse é o meu irmão daí, não. Pega um limão? É, pra ele passar, amor? Abre. Não, ele passa. Não duvida. Não vai, passa. Ou é tu só inventa coisa. Ele é assim. Ok, vai todinho, ó. Bora, mãe. Bora, simbora, mãe. Bora, mãe. Bora, mãe. Essa coisa é gostosa, gente. Natureza é tudo de bom, né? Ó, gente, ó. Chegamos aqui. Estrela e doguinho já fez a festa, né? Ei, eu vou tomar banhão, viu? E nem eu. Eu tô banhão, mas a gente fica por aqui, né? Tá final do mês. Fazer o quê? A gente só tem aqui o que eu posso quer. Secou geral, gente, ó. Vê se tem uns peixinhos, né? Eu também. Pensei que tenha chegado a chuva ontem. Eu vou tomar banho depois. Pensei que tenha água aqui, né? Eu vou peixar na água. Mas a água tá muito suja, eu me li. Pra me ligar com ninguém ali, peixar, pô. Aí vai ficar só na natureza aqui mesmo, gente. Ó, amor, agora vai dar um lancinho, gente. Tô arrependido de ter vindo pra cá, tô. Ô, menino, batata doce. Mas ele vai ter que ficar aqui. Batata doce, pô. Amor, vai dar ali um lancinho. Eu acho que tá raso pra porra aí também. Tá, amor. Tá feio de peixe essa, gente, hein? Tomara que a capinha tá meio feixe, hein? Pelo menos que já morrendo, vinha na outra rapa. Quase. O Alho já tá aqui catucando alguma coisa pra comer, ó. Pega pipoca, sei lá. Olha só, aqui. Deixa, amor, qual que é? Um pouquinho. A água tá meia só da olhinha. Tá? Tá não, amor. Falei pra estrela, toda preta. Estrela toda preta. Olha. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui, né? Deixa eu ver se o muro puxa alguma coisa ali. Veio, não? Veio, não, gente. Eu acho que a gente veio pro lugar errado hoje. Tá foda, amor. Minha gente. Não tem consciência de tomar banho nesse rio, não. E tá muito ruim aqui hoje. Deu errado. Deu errado. Mas tem um rio ali melhor que esse, hein? Me lembrei agora. Aonde? Lá embaixo. Tá seco, amor. Tudo seco, minha gente. Secou, foi tudo. E você saiu, se coisado na areia não, você vai apanhar. Opa. O outro caiu ali. Não, bora, para. Olha, tu tem bosta na cabeça, hein? É perdido. Tu acha que ela não vai se esambuzar, né? Ela vai se enxugar. Ela quer que ela se enxuga. Não vai se enxugar, que eu vou levar você suja, não. É, não é para mim, não. Pensando o quê? Já sentou, já era. Bem que minha, desceu. E tá açúcar do cronco, tá essa coca? Tá açúcar, porra. Sério? Tá bem vencida, não? Tá açúcar da moleque, já coca. E nós estamos aqui ainda. Eu falei, amor, a gente não tá tomando banho ainda, mas quando a gente tiver tudo bem, vai tomar banho. Eu acho que eu vou tomar banho daqui a pouco, porque a gente tomar banho tá aqui, não morra assim fácil, não. A gente já tomou banho em lugar pior. Sim. Mas, menino? Mas tu não fez fogo nem nada. Vamos fazer o fogo, irmão? Bora, acho que vai fazer tá aqui. Vamos, sim, bora. Para de gravar, eu acho que você sabe como vou. Tô a raiva quando eu gravei ali, cara, de cara, aqui. Cadê? Cadê o narizinho? Não grava de perto, não. Esse menino tomou banho, eu tô indo aqui, ó. Toda aqui de boa. Foi pra carniça. Porque pra eles é assim, gente. Se ele for pra um hotel e não mergulhar na carniça, mesma coisa que não fosse. Num hotel? Sim, esse aqui é hotel pra eles. Hotel fazenda. É hotel fazenda dele, né, mãe? Diga, eu tomei banho de carniça. É isso aí, tem que tomar banho de carniça, que é pra alisar o pelo. O povo rico, né? Pet Shopping, aquelas coisas, né, irmão? É melhor a carniça. O amor de mamãe colocou um drink. Patrocinando vodka. Por que a vodka não me patrocina? Até hoje a Itaipava não patrocinou, imagina a vodka. Que a gente toma de olhando. Ei, só dá. Tô nem aí. Só dá tomar aquela de litro, vinha que era gostosa. A qual? Que a gente tomou lá em Recife. Né? É. Aqui não tem. Fala alguma coisa aí, Wadra. A Skolbit? Ei. A Skolbit? Não. Quer batata com ovo, quer? Cadê? Eu quero. Se tivesse comigo, ó. Eita, coca quente da mulher. Gente, é da outra vez que eu mostrei o corpo de Wadra, as meninas ficam tudo doidas. Piradas. Mostra de novo, Wadra, pra ver? É modesto demais, né, gente? Muito modesto. Modesto. Porque se eu tivesse uma barriga dessa, só andar com bucho. Eu achei eu ter um bucho grande, ando só com bucho amostrando, mas minha barriga chapada. Modesto é uma pessoa, Wadra, que não gosta de se amostrar, não gosta de se exibir. É ao contrário de mim. É ao contrário de mim também. Mostra a boca. O que é que tem? Deixa eu mostrar. Briga de irmãos. Olha as luzes que eu dei nele. Tá aí, tá massa. Isso é o pigmento. Mas ficou massa as luzes. Se botar aqui, pega ainda. Vou botar pigmento azul agora. Vou comprar. Fica arara, né? Eu não tô de mais nada do meu cabelo. Também tá, já tá quebrado. Eu tô de mais nada. Tu só ia cortar aqui, não tinha que melhorar. Vocês quer fazer o negócio no cabelo de... Pintar qualquer coisa e pega. Eu sei. Pintar o bebê. Vai ficar bem grandão. Pegou, gente. Pegou, gente. Você tá filmando? Eita. Gente, linda assim. Já pegou ali, hein? Olha! Um comatã. Um comatã. Um comatã. Ela é só um macho. Um comatã. Olha aqui, gente. Olha que coisa linda. Muito bonita. Não pega aí, Wad. Segura aí. Olha que linda. É aqui pegando tudo também, tá? Coisa linda. Aí, mostra aí, Wad. Mostra aí. Pera aí, pessoal. Senão vai cair fora. Olha que perfeita. Aquela foto aqui, esse cara ricão. Peixão. Eu tô com o peixinho. Olha ela toda chique. Olha foto. Arrasou, linda aqui. Arrasou. Eu disse que é tu. É a cachaça subindo pra cabeça. Ela vai pescar aqui mais, tá, gente? Eu quero passar. Opa! Calmou. Calmou. Se eu cair aqui, eu quero me arrumar o resto dos dentes todos. É bom que eu não vou nem pesa aí para as dentistas. É assim, bora pescar, vai. Caralho, um mussul aqui. Um mussul, um mussul. Cadê o mussul? Vem cá, grava aí, Wad. Cadê? Grava aí. Tô indo. Ai, meu Deus, eu tenho medo de derrubar o iPhone de mim, né? Olha, é o quê? Isso aqui. Ai, meu Deus, o quê? Deixa eu botar a mão aí pra pegar pra ver? Não, pera aí. Vai, linda, filho. Vai, pera aí, pô. É o mussul, porra. Pega ele, droga. Não, deixa eu ver se é mesmo. Deixa eu ver se tá vivo ou morto, essa porra. Tá morto. Que merda é? Tá morto? Tá com medo de quê? Tá vivo! Ah, para, linda, filho, para! Para! Para, ele tá vivo! Ah, mas não! Ô, meu ouvido! É o mussul. O mussul tá morto. Tá morto! Ô, gente, o mussul é assim, é? Não, não é não. Quem te fosse que informa de outra coisa? Não. Eu pensei que o mussul fosse assim. Eu pensei como se o mussul fosse que nem uma tripinha. Esse vídeo com o fone, o negócio se fodeu. Ó, gente, o meu tá lá e ele tá dizendo que vai vir coisa boa, viu? Sério, meu? Sério? Foi-se embora, gente. Foi-se embora. Olha, eles. Meu Deus, que coisas gostosas. Quem é essa coisa gostosa de mãe? Que mamãe baba que se abciga. Minha gente, eu amo tanto esses bichos. Eu amo tanto nós, menino. Ó, agora o doguinho vai-se embora, né, meu amor? Porque ele tem que levar um, ele vai levar o doguinho. Porque o doguinho é mais donado. E o doguinho não fica sem estrela. Ó, que coisa mais gostosa. Mamãe ama que se abciga. Né, mãe? Mãe ama! Ela tá assim porque tem comida aqui, ó. Aí ela tá assim. Aí o olho dela, vai junto com a câmera, ó. Cadê mãe? Ó, ó. Vai. Te amo, uma bocadinha. Senhor! Eu tô cagando, amiga. Bora, tu caga em casa. Não dá tempo, não? Tá gravando, mãe. Eu não vou pegar, não. Eu vou aqui ver o negócio. Ele vai cagar, gente. Eu vou aqui pegar o papo, eu vou fazer o fogo. Ó, foi ele, pai. Robinho, tu caga em casa, Robinho. Não dá tempo, não. Não dá tempo, não. Tá passando. Passou a vontade de cagar, foi? Não, eu não passou a vontade de fazer o fogo. Não, eu pensei. Tem mentira de Dona Andressa. Pegou tudo no fraga. É não, porra. Cagar no mato é uma coisa mais gostosa que tem, menino. Me tira que eu vou cagar no mato. Fuguei, cagão. Ali eu cago. Tá aqui. Vai cagar, tabacudo. Tá aqui. Não, você quer que eu fale. Ai, você já gravou. Olha. Acabou o pau. Ele desistiu. Gente, ele desistiu de cagar. Eu não desisti de cagar. Não, mentira. Porque eu tô filmando. Não, eu fui buscar a pau pra ver se tinha... Pra fazer o fogo, mas não tem. Faz força aí, faz força. De boa. Vai. Tô fazendo força. Faz. Vai. E botar ali, gente, pescando ainda. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. E o Alain já vai, por causa que ele tem treino. É, já tá indo. Aí o Robinho vai levar ele. Cadê? Me dá dinheiro, quer dinheiro. Tá aqui. O foguinho tá já pegando, né? A gente vai assar umas carninhas. Ainda esperando o Robinho ainda, tá? Ah. O fogo tá quase no grau. A rainha do fogo fez o fogo. A rainha do fogo fez o fogo. Ai, Jesus. Mas sério, gente, ó. O fogo tá já pegando. A gente trouxe até a grelha aqui, ó. Passar as coisas. Minha gente, o Robinho chegou aqui agora, ó. Já sei o que é. Com o som, com carne, com bebida e tudo mais. E aqui dá o foguinho, ó. Sendo o peixinho. O peixinho. Tudo de bom, né? E a gente tá bebendo agora vótica antes. Vótica tá mais quente que tudo. A temperatura dessa vótica, vocês não estão entendendo. Tá quente demais. Aqui a vótica, com o refrigerante. Se eu não me dá uma baganeira, mas nunca me cago. E tem ali também, gente, ó. Vótica, beijinho. Que a gente vai tomar daqui a pouco. Quando tiver... Quando a gente acabar essa, a gente toma naquela. Rapaz, será que eu sou inteligente? A maior se perde. Eita, motorou. O rabo melhor, amor. Você é muito burra. Você é muito inteligente. Garrafa cujota. Vem. É, esquece qualquer coisa. Vem com essa garrafa cujota. Ai, porra. Separei, porra. Rato solteiro agora. É isso aí, tá, gente? Tá aqui, ó. Tudo de boinha. Tudo limadinho, tá, gente? Depois de... Só tá gente estreia hoje. É, com esse aqui. Solta aqui essa louca. Vai pra tu ver como tá quentinho. Deixa eu ver. Vai, vai. Bem quentinha. Tá muito quente. Bebe quente na minha barriga. Vai, continua aí. Seca assim que a gente consegue. Meus amores, a gente tá esperando aqui agora o Robinho que foi pegar a tarrafa, né? Que ele esqueceu. E tá aqui, eu, estrela e morro. Né, amor? Esperando ele chegar pra ver que ele chega. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal e siga a gente nas redes sociais. É isso, meus amores. Espero que você tenha gostado. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!